Olá, você que nos acompanha aqui direto do portal da Full Energy, eu estou aqui ao lado do Paulo Fernando. Paulo, fala para os nossos internautas essa oportunidade de participar dos congressos da Inesolar. Olha, é uma oportunidade muito boa nos dois sentidos, de adquirir algum conhecimento novo, que é um mercado que está sempre se atualizando, sempre criando coisa nova, e ao mesmo tempo, uma oportunidade de contactar outros parceiros de outros estados, e também, assim, como verificar novas tecnologias do que os fornecedores vão estar demonstrando na feira. Nós começamos as atividades nesse ano de 2015, logo no início do ano, e vemos já com seis projetos implantados de geração, de microgeração fotovoltaica, e acreditamos que chegamos no final do ano pelo menos com o dobro disso. Nós começamos, nossa expectativa é começar devagar para ir se implantando. 2016 ainda é uma incógnita, porque a gente, infelizmente, ainda depende de uma série de condições de governo, de financiamento, de facilidades, que é uma área que ainda está carente. Ou seja, nós já temos tecnologia, já tem muita oferta, mas está faltando financiamento. Muitos clientes nossos ainda não confirmaram seus projetos por falta de financiamento. Muitos clientes nossos ainda não confirmaram seus projetos por falta de financiamento.